Rede Melfis FM Rede Melfis FM ZYD 993, canal 259, frequência modulada operando em 99,7 MHz Alcançando mais de 50 cidades com uma abrangência de mais de 6 milhões de pessoas Esta é a rádio Melfis FM Campinas Rede Melfis FM Melfis Diferente como você Todo dia, um dia todo Se você ligar o nome da Melfis My Station Rede Melfis FM Rede Melfis FM Melfis FM Campinas Lançamentos e flashbacks Rádio DJ Melfis FM Rádio DJ Aqui Melfis Diferente como você Todo dia, um dia todo Se você ligar o nome da Melfis My Station Melfis FM Melfis FM